Eu comecei a pintar, depois, aqui em Porto Alegre, já em 1949, 50, eu conheci aqui em Porto Alegre, nessa época, o Carlos Escria, que estava chegando da FAB. Da FAB, não, da FAB. Aquela, aquele negócio dos placinhas. É, que ele estava chegando daqui, de volta, e veio lançar aqui o Caminhos da Fome, que era um álbum de gravura dele, sob um texto do Jorge Amado, parece uma coisa assim. Então, foi o primeiro contato, através dele, que eu tive com a gravura. E o Vasco Prado, nessa época, também estava voltando da França, que tinha estudado com, eu não me lembro bem qual o pintor da época, e que estava fazendo muitas gravuras também. Então, a gente juntou todo mundo, o Petrucci, o Vasco, o Escria, eu, e a gente começou a trabalhar em gravura. Daí a gente fundou o clube de gravura. E o mercado aqui em Porto Alegre, como é que era, então? Era também incipiente naquela época, porque, mas tinha, como bom, Porto Alegre era uma capital, é uma capital, né? E tinha mais movimento do que o interior, né? E o que seduziu no convite para Brasília? Bom, eu recebi o convite do Darcy Ribeiro, né? Pessoalmente, né, que, para eu participar do... Como é que ele te conhecia, o Darcy? Através do... Aliás, o Darcy me conheceu no Rio. Uma das viagens que eu fiz no Rio, ele me conheceu e viu os meus trabalhos, ele se encantou, né, e viu o meu currículo também. E já naquele tempo era um currículo pequeno, mas eu já mexia em muita coisa, com muita coisa, com pintura, com gravura... Você já virou o México? Não, eu estava de viagem para o México também, é uma outra história. E eu estava indo para o México, quando eu me encontrei com a minha mulher, nós relatamos e casei... Ah, a gente voltou. Não, a gente tinha voltado, tinha... Era namoradinho, né? Ela é de Bagé também? Não, ela é de Lavas. Aí a gente se encontrou, reatou e resolvemos casar e casamos. E não foram para o México? Não, não foram para o México. Mas foram para Brasília? Fui para o México 38 anos depois. O que eu não contei aqui, e antes de Brasília quero contar, que tu fizeste teatro de bonecos. Com ela, quer dizer que eu e ela e o Milton Matos, né? E a gente fez o Teatro Porto Alegrense de Fantoche, que foi um apêndice do Teatro Equipe. E como é que tu te sentias como ator do Teatro de Fantoches? Muito ruim, porque eu fui um péssimo ator do Teatro, né? Eu, para falar com quatro pessoas, já é... Quatro pessoas para mim já é multidão. E eu não sei representar nenhuma das delas. Mas o Teatro de Fantoches nasceu pela necessidade que a gente fazia encontrar uma cultura melhor para os nossos filhos. Então a gente fazia Teatro de Fantoches para eles, compreendem? E para essas épocas de inverno aqui, eram meio frios, né? E a gente fazia mais com a preocupação de diverti-los. Eram quantos filhos, então? Já eram... Todos? Quatro, cinco, né? E o Neutro nos viu a fazer o teatro. E agora nos convenceu de a gente sair para público, né? E deu certo, né? Tu participavas da feitura do boneco também? Ou era só o dilema que fazia? Não, eu fazia boneco e cenário. Eu praticamente não... Agora me conta da sedução do Darcy que te levou à Brasília. O Darcy era muito sedutor mesmo, de fato. Quer dizer, ele me convidou, me deu carta branca, né? E transportou a minha família toda enorme. Quer dizer, era eu, mulher e seis filhos. Eu era o professor que tinha mais filhos na... E ficasse nos seis, né? Fiquei nos seis. Chegando na vida não deu mais tempo. É. Mas a gente trabalhava exaustivamente na universidade e representava um elã, um elã muito grande, que a gente tinha a pretensão de não fazer mais uma universidade, mas fazer a melhor. E durante o período vocês conseguiram isso, né? No período que a gente esteve lá, foi porque a equipe era muito boa. Quer dizer, nós tínhamos assim... A nata cultural do país estava lá. Quer dizer, nós, a gente conseguiu, por exemplo, Glauber Rocha, era professor de lá, né? Nós tínhamos o Instituto de Cinema, a turma de cinema. E agora, me preocupava muito o teatro que não desenvolvia. Por exemplo, hoje, por exemplo, o Instituto de Arte tem um núcleo de teatro muito bom que tem um diretor, o Hugo Rodas, é um uruguaio, que eu acho assim, é genial o sujeito. Mas agora, na época não, né? Na época não. Agora, tinha a parte de cinema que era uma coisa espetacular. Inclusive, tem aquele documentarista Joris Gives, aquele holandês, que é o pai do documentário em branco e preto, né? O pai, praticamente o criador, que estava indo para lá. Denalse. É, quando houve a revolução, ele deu volta, né? Pois é, quando houve a revolução. Por que que tu foste convidado a ser hóspede do governo? Até eu, não sei por que, naquela hora, eles prendiam qualquer um sujeito que olhasse feio para eles. E tu olhavas feio para eles. Mas acontece o seguinte, não, é que, não sei, pelo simples fato de eu ter sido um dos primeiros professores da universidade, segundo eu sei, é isso, é que o meu nome estava numa, 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 dessa lista, que tinha uns nomes muito, que só me dão honra, né? Porque tinha Oscar Niemeyer, Claudio Santoro, eu, o Edgar Greff, que era daqui. A acusação era professor? Era professor, os primeiros professores. Como é que te trataram, hein? Bom, eu, a mim, ninguém me tocou, Claudio. Assim como tu entraste, tu saíste? Não, só me interrogaram, assim, mas sem violência, sem nada disso, não houve isso. Comigo não houve. O bravo foi depois, né? Depois tu foste perseguido? Não, pros outros, né? Porque a revolução começou em 64, e nós, esse grupo, esse primeiro grupo que foram presos lá, fomos o, foi um grupo inicial, né? Inauguraram a cadeia? Inauguramos, né? Porque nem, nem existia também a cadeia também. Mas acontece o seguinte, que essas torturas, essas perseguições, vieram depois, né? Pra 68, por exemplo, foi o bravo, né? Sim, o AI-5, né? E escute, mas tu saíste da universidade? Aliás, muita gente saiu. Sim, saí e depois fui reintegrado, 20 anos depois, né? E te pagaram os atrasados? Pagaram também, isso aí é uma questão de amnistia também, né? Tá, e esse de período, hein? Como é que tu sobreviveste? Tu já estava vendendo? Não, eu já tinha um certo nome também, né? E eu, é aquela coisa, né? Quer dizer, eu só sei fazer isso, pintar e gravar nesse arte. Então, baixei a cabeça e eu fazia exposição em tudo que é lugar que é possível, nacional e estrangeiro, né? E em Brasília, aceitavam exposições tuas? Com algumas restrições, mas muito poucas, né? Quer dizer, eu não me misturava com gente do governo, compreendo? Quer dizer, então, eu fazia em galerias particulares, né? E as galerias não tinham restrições, ou seja, o fato desbordado, não? Não, não porque eles vendiam os meus trabalhos e ganhavam também, né? Claro. Agora, o estranho é que o governo passou a comprar... Deixa eu ver qual é, esse aqui que está na Caixa Federal? O governo passou a comprar trabalhos teus? Agora, isso aí... Isso é tapeçaria, né? Agora, governo, diga-se entre parênteses, Porque não todos os diretores que viveram nesse período da Revolução pertenciam justamente ao governo. Quer dizer, eram diretores que vinham em mim, um sujeito com algum talento, né? E me encomendavam coisas também, né? E a tapeçaria, que não tinha entrado na tua história ainda, Ela entrou pelas dificuldades que tu estava encontrando nesse período, ou não? Não. É uma paixão nova. Não, é... É pura paixão, né? E daqui a pouco tu vai falar sobre essa paixão. Tá bom. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida. Nós continuamos acompanhando a história e conjugando verbos com o artista plástico Grêmio Benquete. E não esqueçam, contato com esse programa pelo nosso endereço eletrônico, primeirapessoa, arroba, tv.com.br. Grêmio, eu comecei a falar na tapeçaria e tu me disse que foi uma paixão nova. Tu te apaixonou com facilidade? Sou romântico. Como é que foi a paixão pela tapeçaria? Foi uma coisa assim que parecia inacessível, porque todo mundo pensa que para a gente fazer tapeçaria a gente precisava de grandes tiares, grandes fábricas. E a minha mulher é muito habilidosa nesse ponto. Quer dizer, eu não fiz tapeçaria, eu fiz cartões para a tapeçaria. Agora, quem fez tapeçaria mesmo foi justamente a minha mulher que dirigia outras pessoas que bordavam. Porque eu, inclusive, tem um termo lá no norte que se chama gastura. E se eu pego numa linha e agulha, é meio da gastura. E pegar nas fazendas domésticas, dá gastura também? Hein? Pegar nas panelas, dá gastura? Isso não. Agora, coisas miúdas, assim, linha assim, me dá uma verdadeira gastura. E a tapeçaria continua ou não? Não, eu fiz uma série de tapetes por encomenda, porque era um bom dinheiro e também dava para a gente viver.